Polícia Civil prendeu um homem suspeito de furtar peças de madeira de uma propriedade rural de Guararapes. Os mandados foram cumpridos na zona leste de Aracatuba. A Jéssica Tábuas tem as informações pra gente. Jéssica, com você. Pois é, Sandro. Policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais aqui de Aracatuba. Esses policiais receberam informações de que lascas, palanques, porteiras e todo um madeiramento estavam aí na propriedade de um homem de 39 anos que fica na zona leste da cidade, essa propriedade. Então, indo até o local, a polícia realmente encontrou todo esse material ali e perguntado, então, sobre esse material. Inclusive, uma espingarda sob pressão também foi encontrada. aparentemente estava ali, tinha sido adulterado e perguntado sobre esses itens. Então, esse homem apresentou informações conflitantes ali pra polícia. Ele disse, Sandro, que todo esse material, esse madeiramento, estavam ali na propriedade dele porque ele havia ganhado de presente de pessoas que arrendam a propriedade dele. Então, por isso que ele estava ali com esses materiais. Mas, segundo, que a polícia já tinha investigado, né, a polícia pegou todo esse material e mostrou pra vítima, né, que realmente, se esse material era dela, foi confirmado a seguinte história, de que todos esses itens são provenientes aí de um furto que aconteceu em Guararapes no fim do ano passado. Inclusive, esse furto trouxe um prejuízo à vítima de cerca de 50 mil reais. Como a vítima acabou reconhecendo todo o madeiramento, esse homem de Arassatuba foi preso em flagrante, viu, Sandro? Que absurdo, né? E esse material é caro, como você disse aí, avaliado em 50 mil reais. Eu vi, se o pessoal puder colocar as imagens ali, tem aqueles postinhos de arueira. Esse material é caro, não existe mais arueira. É o material que tá aí, então é difícil até achar, né? São postinhos que duram uma vida inteira. Arueira, porteiras, é tudo material caro. Vai tentar comprar aí. Quase que tiraram todo o local onde o gado fica aí, né? O curral, ó. Olha só. É um curral bem feito, né? Mas o pessoal é cara de pau, né? O pessoal furta qualquer coisa, gente. Até na região rural, o pessoal acaba sofrendo aí com a bandidagem. Não pode a mole, né? Já foi o tempo que um cachorro lá resolvia latindo pro dono do sítio ou fazenda ficar avisado. O pessoal acaba levando mesmo. Mas que bom que acharam. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior.